O que nós convidamos vocês para vocês em 2001, o governo César Bosco, que é um país honrado, greve da PM, foi inferno nessa cidade, comércio saqueado, sabe, perdemos a interna de Estado de Direito, uma bagunça geral, não queremos voltar a isso. O Capitão Tadeu, que é a cidade atual, confirmou que teve uma inquietação na tropa, porque há tratamentos diferenciados do governador para como polícia civil, se um acerto é o estendimento da polícia militar. Eu queria que o próprio comandante falasse sobre esse assunto, se há algum risco da PM fazer crédito. Comandante, boa tarde, fique à vontade. Bom, para exigir a função de comandante, há necessidade emocional, autocrítica, autocontrole, até que evite psicologia social. Estamos dialogando com todas as associações. O senhor governador do Estado, o Dr. já derivado, já delegou aos comandantes o todo o processo, já comecei antes de ir aqui com todos os comandantes dados operacionais, mostrando a todos eles, todos eles, a maneira de como conduzir essa problemática. Temos que falar dos ganhos, falar a verdade, cada vez incomoda. E essa, eu vou me dirigir para o meu soldado. O meu soldado, que faz o curso especial, desde a gente, ao ser aposentado, ele tem um ganho significativo na sua reserva. Mas essa informação é de mim para o meu soldado. Ele conhece. O soldado novo, ele vai ter a oportunidade de fazer o curso de sargento. Nós vamos abrir agora o edital para que ele dão curso de sargento. O meu soldado, com mais de 10 anos de serviço, ele vai ter a oportunidade também de fazer o curso de sargento do batendo. O soldado, com mais de 10 anos de serviço, ele vai ter a oportunidade de fazer o curso de sargento. O problema de sargento, pode ter a oportunidade de fazer o curso de sargento. O problema de sargento, pode ter a oportunidade de fazer o curso de sargento. E o que também, se derrita o curso de formação de oficiais. Ou seja, nós estamos investindo, o governo está investindo, na valorização do profissional da ajuda da curvação, que é o banco profissional que as pessoas estão sendo aí dos 54%. Então, nós estamos caminhando. Claro que não é o ideal para todos nós, mas é que, desde essa crise, foi impossível a gente manter o diálogo. Agora, existe uma vacância, 2010. É essa que nós temos expectativa de troca. Porque o governador já delegou ao seu comandante a gerenciar. E, a partir de agora, o comando, controle, na negociação, está com o seu reino. É. O governo tem que ficar. Hoje, a autoridade, para conversar com a tropa e com as associações, está com o comandante geral. O comandante geral, ele tem o diálogo franco, sempre hoje, nós temos uma unidade de empatia muito grande com a tropa, com as associações. Então, já criamos uma comissão de agentes, trazendo o nosso peito da tropa, vamos fazer projetos e vamos caminhar juntos. O comandante sabe quando quer conduzir a tropa. O refeito é essa condição de pessoas que não têm compromisso com a minha instituição e conduzirem meus soldados para locais que nós queremos, para o aviso. Mas o comandante conduzir a tropa para o lugar velho. E o governador me deu essa oportunidade total para mim dialogar para conversar com a minha tropa. Então, vou fazer isso, vou lhe votar e vou falar a verdade. Comandante, sexta-feira à noite, temos um soldado da nossa tropa da PM, no DIC, doutor, os de lápis são quatro pessoas, aí estão em espalho já do salutamento dele. Como é que a PM está vendo essa situação? Ano passado foram 33 policiais mortos. Esse ano a PM já é um teste militar, impede a vida e defesa da sociedade. Qual é o que o senhor como comandante quer colocar para a sociedade? Pode falar. Aparela, a função, o nosso exercício de policial de Estado, ele traz uns benefícios. Às vezes é incompreendido o nosso trabalho, mas também é perigoso. Mas também é de grande valia para a comunidade. Eu não entendo quanto um marginal vai de encontro onde os policiais mortais. Todos falem do meu padrão de comportamento nessa situação. Nesse caso especial da Rondessa, nós agregamos nossos sentimentos e, através de respirações, chegamos a alguns autores. Alguns autores e esses autores, em conflito, em combate com a nossa tropa feia ósse. Porque não há, não há como você conviver com pessoas que se encontram com uma tropa, com um soldado, que tem a missão de causar, de trazer a paz para a sociedade. Então, como comandante, eu realmente não dou seguimentos para isso. Eu não vou atrás, porque eu sou soldado do Floresta. Dentro da legalidade e da legitimidade. Fazer entregado de ciclo para que lá que eu sou soldado. Mas no conflito, primeiro, a sociedade, primeiro, o Estado que vem, o nosso policial afetado e, por último, a pessoa, o marginal, que está causando transtorno nacional. Então, nós admitimos, nós vamos concordar, porque a Polícia Militar da Bahia, que foi uma polícia precipitada, uma polícia militar de brilhos, uma polícia militar de brilhos, uma polícia militar de brilhos, uma polícia militar respeitada. Não, vamos dizer assim, que a democracia é, que é uma polícia respeitada. Um abraço, obrigado pela presença de alguém, tá bom? No nosso palco geral. Valeu? Até aí. Aviso aí, a troca, hein? O comando das negociações agora está com o comandante da lei, que vai responder e negociar e tentar para resolver a questão. Aviso lá, é! Daqui a pouquinho, e atenção, rotoviário, com a volta da vida. Volta já!